Fala rapaziada, começando mais um vídeo com vocês, é o seguinte, comprei aquele caminhão, vocês estão ligados, e hoje a gente vai testar, hoje dia 7 de setembro, dia de dependência, então para comemorar, deixamos o caminhão como, 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 tambam, deixa o caminhão com a cor verde aí, tá, só para comemorar o dia de dependência, cara, esse caminhão não dá para modificar muito a cor, mas vamos dar uma olhada nele aqui lá de fora, mano, que eu nem mostrei para vocês ainda, caralho, que porra que é essa, mano, ixi, o cara é mágico para entrar nesse caminhão aí, o caminhão da primeira pessoa, olha aqui só, velho, o caminhão é bonito demais, hein, velho, eu acho que eu vou tirar essa cor depois, né, mano, só porque hoje é dia da independência, vamos botar um verdinho aí, ó, o caminhãozinho, pau, o tamanho da caçamba dele, ó, que gigante, velho, ali atrás deve ter alguma mensagem, só que não está aparecendo, esse caminhãozinho, esse caminhão aqui, olha a descarga do caminhão, esse caminhão aqui, ele cabe 300kg, velho, aquele outro cabia só 200kg, então vamos ver como é que é essa caminhão, vamos ver se ele vai render bastante, velho, já fui na academia, já fico 50kg lá, agora a gente vai fazer o que, a gente vai lá no local onde pega cigarro, para ver se a gente vai ter um lucro bom, cara, com esse caminhão, e eu ainda não legalizei esse caminhão, cara, eu acho, é, vamos ver, vamos ver, eu vou ter que legalizar ele depois, é que eu tenho que tirar aquele outro meu antigo, vamos ver a primeira pessoa, aí, ó, eu tenho que tirar aquele meu antigo e colocar esse novo, cara, eu já estou de cinto, você está com cinto, agora sim, você destrancou, você trancou o caminhão, de boa, vambora, tá pertinho daqui já, parada, vocês exigem de marcar no GPS, que eu sei onde tiver o local, vamos ver se vai dar lucro, hein, cara, eu quero, eu quero recuperar logo esse dinheiro que eu investi nesse caminhão, velho, quer dizer, eu não investi tanto, né, porque eu vendi meu outro caminhão, opa, eu investi quase a metade do valor dele, tem que ficar esperto com esse negócio baixo agora, porque eu não sei se eu vou conseguir colocar isso aqui dentro da garagenzinha, pra poder fazer o farm lá, ó, o tamanho desse bicho, velho, carai, tio, bicho, não deu pra rebaixar ele, pensei que ia dar pra rebaixar mais ainda, mas ele já tá, ó, na frente, bem rebaixado, vamos torcer pra não ter polícia aqui, porque senão eu vou ter que pagar uma multa do carai ainda, meu caminhão vai ser prendido, porque eu não tô registrado, né, Que top, velho, na moral, eu gostei pra caralho desse caminhão aqui, hein, ó, vamos agora lá pro local pra gente tá processando, pegando, né, o cigarro, é, como eu pensava, não ia conseguir botar o caminhão aqui dentro, o caminhão é muito grande, cara, ele tá batendo no teto ali, pode deixar que vocês não tão ficando cegos, eu só tô embaçando um pouquinho pra vocês, Mas eu vou tá aqui pegando o cigarro pra botar lá no caminhão, mano, beleza? Isso aqui vai demorar pra caramba, que eu tenho que botar 300 lá dentro, então eu já volto aí com vocês, beleza? Rapaziada, saindo aqui, demorou pra caramba, fi, deu tempo até de tomar café, mano, deu tempo até de tomar café, deu tempo de fazer uma caminhada de 32km, depois voltar, de tomar, agora a gente tá aqui, de boa, ah, e tem uma coisa também, é, eu ia falar, ah, sim, deixa nos comentários aqui, mano, quem sabia o que, o que era dia 7 de setembro, mano? Quem aqui já acordou sabendo, sem, sem que ninguém ter falado pra ele, tipo, ah, hoje é dia 7 de setembro, dia da independência, eu duvido, mano, eu sei que muita gente, ih, esse carro aí é foda, hein, eu sei que muita gente não sabia o que que é, mano, dia 7 de setembro, deixa nos comentários se você é um desses aí, mano, você sabe que dia 7 de setembro é feriado, mas mais nada disso, né? Ah, caralho, mas é normal, muita gente é assim, eu tô de cinto? Eu sei que você tá com cinto, agora sim, tem que ficar esperto com aqueles caras que passaram, eles podem voltar, mano, olha lá, ó, posso por baixo, a mil, de boa. Ah, e outra coisa também é, aí na descrição do vídeo, tem o meu Discord, cara, entra lá, entra lá, clica, e entra no meu Discord, porque eu tô querendo fazer live esse final de semana, mas só que a live pode ser lá na Twitch, aí você fala assim, porra, mas por que você não faz live aqui no YouTube, não sei o que, porque o YouTube, meu canal é pra vídeo, se eu fazer live aí no YouTube, nesse canal, ele vai bugar meu canal, pode deixar de enviar notificações pra vocês, essas porra tudo, YouTube é todo bugado, mano, então, tipo, pra evitar isso, deixar aqui só pra vídeo, eu faço live em outra plataforma, então, eu não posso deixar link do Twitch aqui também, porque YouTube não sei o que acontece, né, YouTube não deixa, então, entra no meu Discord, lá no meu Discord, tem meu Twitch, cara, tá lá facinho de achar, tá lá, logo no início, aí, entra no meu Discord lá, que aí eu aviso pra vocês, quando vai ter live, de boa, então, fica mais fácil assim, pra gente, a gente já tá chegando aqui no local que processa, mano, eu tô achando que meu caminhão também não vai entrar naquele local, velho, porra, aí ferra, hein, vai ficar esse forço aqui pra todo mundo ver, cara, vamos ver, vamos ver, então, chegando aqui, vai processar, papo, rapaziada, não adiantou nada não, rapaziada, porra, o caminhão não entrou aqui na garagem, velho, aí ferrou, mano, aí eu vou ter que ficar indo lá fora e voltando lá fora e voltando, é, o caminhão grande tem suas vantagens e tem suas desvantagens, aí, velho, o bom é que aqui é rápido, cara, pra processar, mano, não é aquela lentidão igual é pra pegar, então pra processar aqui vai ser rapidão, a gente vai fazer isso aqui, então, daqui a pouco, nós voltamos com mais vídeos pra vocês, nossa, esse vídeo tá ficando curto, mano, depois a gente vai ter que fazer alguma coisa pra não ficar muito curtinho, eu tô achando que vai dar uns 15 minutos de vídeo, mas tá bom, feriado, é bom que vocês vão, vamos fazer outra coisa, porra, acho que tá vendo vídeo feriado, brincadeira, brincadeira, você tem que tá vendo aí os vídeos aí, porra, ó o Tonhozão, ó o cabelão verde, tem que ver, mano, daqui a pouco eu vou pra férias também, porra, então eu daqui a pouco entra de férias, então vai lá, deixa aqui, daqui a pouco eu volto com vocês, a gente vai lá, vender essa criança, e vamos ver quanto que a gente vai tirar, cara, aí depois tem que ir lá na, na favela guardar, depois trocar a cor desse caminhão, lógico, não vou ficar com essa porcaria verde aí, então eu já volto com vocês aí, ah tá, e entra no meu Discord, porra, entra aí, caralho, porra, aí, já até terminei de processar primeiro, então eu já volto aí, rapaziada, terminando aqui, cara, aleluia, 650, deu, mano, tem, ó, deixa eu mostrar pra vocês dentro do caminhão, ó, veículo, porta-malas, pegar, 600, mano, tem 600 aqui dentro de cigarro, velho, agora o que a gente vai fazer, a gente vai lá no processador, processador não, lá no lugar que vende, cara, a gente vai vender logo essa porra aqui, pra ver quanto que vai dar de dinheiro, velho, nossa, tu acha que vai dar mais de 100 mil, hein, rapaziada, eu creio que vai dar mais de 100 mil, e vai ser bom, cara, se der mais de 100 mil, porra, tá de boa, e, agora a gente tá saindo aqui desse caizinho, rapaz, esse caiz, sabe quantos navios passam por dia nesse caiz, velho, mais de 700, mano, mais de 700 navios ficam parados ali naquele caiz ali, mano, naquele local onde que ficam vários navios, tá ligado, aqueles navios ali, mano, só estão ali porque ali tem um mar, velho, se ali não tivesse um mar, não teria navio, teria caminhão, igual esse aqui, ó, e ali só tem caminhão porque tem estrada em cima do mar, se não tivesse estrada em cima do mar, não teria caminhão, seria barco, e tá ligado, com barco não dá pra botar muita coisa, então os caras já pensaram duas vezes antes, tá ligado, isso lá em 1822, dia da independência do Brasil, cara, você não sabia que era em 1822, nem a pau, mano, que é a independência do Brasil, você tá sabendo igual porque eu tô te falando, ou porque você, pesquisou, rapaz, então eu já volto com vocês aí, mano, eu vou lá pra cima, fala rapaziada, voltando aqui, terminei de vender tudo, mano, quando chegar lá na favela, eu mostro pra vocês, tem uns caras rodeando aqui, velho, então eu vou ficar mais seguro que a gente chegar lá na favela, já tem polícia, então tá um pouco mais arriscado, ainda bem que a favela aqui é perto, mano, qualquer coisa eu corro pra lá, velho, os moleque tão lá na favela já, já dou até tempo dos caras chegarem na favela, vamos ver se compensa o tempo e o tanto de dinheiro que gerou, cara, com esse caminhão, vou te falar, acho que já tem mais de uma hora, já que eu tô pra fazer esse dinheiro aqui, velho, então a gente vai tirar uma média aí, pra saber quanto que, que ficou, velho, ó, chegando aqui na favela, vou virar pra direita aqui, subir no morro, será que vai dar se subir de boa aqui? acho que dá, hein, aí, tranquilão, virou, falta o pessoal meter bala no meu caminhão aqui, achando que é inimigo, né, eu nem falei que eu tô de caminhão, sou eu o demônio, sou eu o diabo, tá na minha frente eu o capeta, porra, os caras achando que é inimigo, porra, de longe dá pra ver meu cabelo, caralho, vai, vai, vai achar que é alguém, pode ser que o cara bota meu cabelo, se passam por mim, vai saber, mas vamos lá, um aqui, chegando aqui na casa, de boas, vamos sair aqui do caminhão, destrancar o caminhão, caralho, botei um binóculo, ah é, tem uma parada nova, vou mostrar pra vocês daqui a pouco, lá de cima da casa, vamos chegar aqui, veículo, vai ver, acesso, porta-malas, despegar, 112 mil, deu cara, 112 mil, velho, nada mais, nada menos, será que rendeu cara? Foi bastante tempo hein rapaziada, pra fazer 112 mil hein, antes a gente fazia 70, então teve um acréscimo aí, de 40 mil praticamente, vou botar um não aqui, teve um acréscimo de 40 mil cara, talvez valer a pena cara, eu não sei ainda, eu acho que valeu a pena sim, vou botar, colocar aqui, 112, de boa, deixa eu ver aqui, que tá aqui embaixo aqui, ah tá, é o base, e aí eu sou o lixo, vai nadar com essa porra de roupa aí, vai passar com roupa de mergulho, caralho, vou lá pescar a baleia da tua mãe, filho da puta, deixa eu ver aqui, o roper tá Y, ó, o cara pegou um binóculo, agora a gente pode ter binóculo, a gente consegue olhar, tá ligado, a favela, assim ficou mais top, porra, antes era difícil cara, pra olhar essa favela aqui, agora com o binóculo, ficou sempre um pouco mais legal, ficou top assim, pra falar que não, os moleques vão, acho que eles vão assaltar um banco, só que só pode dois, aí já tem dois lá, aí eu não vou poder ir, mas o Barsi vai gravar, provavelmente o vídeo, o próximo vídeo vai ser essa ação deles, beleza, agora eu não sei como é que eu tiro a porra do, ah, tirei, beleza, não sei nem onde eu guardo, provavelmente o próximo vídeo vai ser a ação deles, fazendo essa aí agora, eu não vou poder participar, porque já tem dois lá, beleza, agora vamos lá, trocar a cor do caminhão, temos que trocar a cor do caminhão nesse, vamos destrancar, que eu não vou ficar com esse caminhão verde, tá vendo que a gente já tá com 163 mil de novo, acho que a gente já tá com esse valor, é porque você ganha um salário aqui, né, nossa, tem que ir de ré, favela toda, a gente ganhou um salário de 3 mil, então, olha o tempo que a gente ficou, eu não sei em quanto, quanto tempo a gente ganha de 3 mil, acho que é em meia e meia hora, por aí, vamos lá pintar a cor desse caminhão, nossa, é viz, ficar de ré com esse caminhão, vai ser foda, cara, então, deixa eu chegar no local, onde que troca a cor do caminhão, que eu aí volto com vocês, demorou? Já volto, tá, chegamos aqui no local, nossa, vou ter que reparar a porcaria do veículo, bagaça mais 2 mil, faz o que, né, vamos trocar a cor do caminhão, vou deixar ele preto, cara, cadê o spray, primário, se tem alguma cor, aquelas cores diferenciadas aqui, maneira, não, não tem cor diferenciada maneira, não, um black assim, ou um black assim, ou um black assim, esse black aqui brilha, esse aqui já é fosco, não, eu acho que o fosco é melhor, acho que vou deixar fosco assim, pretão fosco, pá, o vidro não dá pra mudar, rapaziada, eu tentei mudar o vidro, mas ele fica assim, cara, eu saí desse jeito, ó, window, já até comprei, olha lá, ele não troca, não troca o vidro, acho que é padrão do caminhão, tá ligado, tá ligado, então tá aí, tá aí nosso caminhão, pintado, essa aqui é a cor verdadeira do nosso caminhão, como está na thumb do vídeo, né, essa aqui é a cor do caminhão, então espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixa aquele like, compartilha, valeu, falou, eu sei que o vídeo ficou curto, mas entra no meu discord lá, valeu, falou, e bom feriado a todos, fui. E aí e bom feriado a todos,